Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal, o Alerta do Tempo. Pois bem, vamos de curiosidade hoje? Vamos lá. A maior ressaca do Rio de Janeiro. Isso saiu inclusive no Portal Diário do Rio. Tem outros portais também, mas eu gostei muito das imagens que eles publicaram. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Então gente, olha que bacana isso daí. É justamente a Orla Carioca em 1913. Pois é, em 1913. As ondas atingiram nada mais, nada menos do que 10 metros de altura. Isso mesmo, 10 metros de altura. Vocês podem estar se recordando aí desse ano, 1913, onde eles realizaram até a comparação com aquele temporal em Angra dos Reis. Então, justamente no Rio de Janeiro, que é bem conhecido, é bastante conhecido pelas águas de março, fechando o verão. Pois bem, em 1913, o estado foi atingido por um sistema frontal que veio a causar esse transtorno e muitas mortes também. Muitas mortes. Então, a Praia do Flamengo foi muito castigada, ondas de 10 metros. Isolou, inclusive, o Palácio do Catete. O Palácio do Catete. Então, a Praia do Flamengo, essas ondas de 10 metros, chegando até a Rua do Catete. O Palácio do Catete ficou ilhado, as pessoas só podiam passar em pequenos barcos, famílias inteiras tiveram que abandonar suas casas e etc. Agora, tem um fato muito curioso, muito curioso, que, justamente, há 109 anos atrás, vocês estão vendo aí a publicação, a ressaca, a tape litoral da cidade, centenas de metros do parapeito de granito são destruídos, o tráfego no bairro de Botafogo foi suspenso, abalou edifícios distantes, a população fortemente impressionada, as águas do mar inundaram ruas perpendiculares, a beira-mar, só vocês terem a noção, as barcas atracaram na prainha, na prainha. Então, a Praia do Flamengo foi cenário para essa profunda memória carioca. Aí o Palácio do Catete ficou ilhado, as pessoas só podiam passar em pequenos barcos, aí então Moreda chegou a ser totalmente destruída, informou o pesquisador Luiz Prado Júnior, rapaz, na memória carioca. Aqui na imagem, as praias de Botafogo e da Saudade, onde hoje é o Iate Clube, aqui no Rio de Janeiro, também foram castigadas. Praia de Botafogo ficou sem acesso, só de barco. Ali uma carroça, com aspecto da Rua do Catete, esquina da Rua 2 de Dezembro. Então, vê-se a carroça do Corpo de Bombeiros que socorria os transeuntes. De lá para cá, o Rio de Janeiro passou por muitas ressacres, contudo, muitos historiadores colocam, retratam e afirmam que é de 1913, foi a maior de todas. Terminada a ressaca, que durou poucos dias, ficaram os danos humanos e materiais. Vidas se perderam, infelizmente, e os prejuízos foram incalculáveis para o valor da época. Lembrando, o valor de época, né? Lembrando que, nessa data aí, há 109 anos, dá para comparar com a tragédia que ocorreu em Angra dos Reis, que foi em abril. Então, foi um volume muito expressivo, 1913, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vocês podem ver a imagem aqui ao lado, justamente demonstrando que esses eventos são repetitivos. E você que gostou dessa apresentação, dessa curiosidade, então não deixe de se inscrever aqui no canal, o Alerta do Tempo, está certo? Ative as notificações, dê aquele joinha, o like bacana aí, quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. E vocês já sabem, conteúdo de qualidade, para virar a cidade, verdadeira metodologia científica, a séria, só aqui no Alerta do Tempo e no Ciência e Meio Ambiente, no meu outro canal, que o link já está também na descrição. Está certo? Um forte abraço, tamo junto, fique na paz, é isso aí.